Bom dia, Brasil! Estamos aqui mais uma vez pra ler mais um capítulo de One Piece. Dessa vez, o capítulo 1129. Vamos continuar a exploração, vamos continuar ali tentando entender o que está rolando em Elbaf. Será que estamos realmente em Elbaf? Veremos agora. Não estamos em Elbaf. Ê, caralho! O cara aí entra, deixa o Discord todo desmutado, é foda, né, cara? Caralho! Ei, Guto, tudo bem? Tudo certo e por aí? Como é que está? Ah, tirando que tinha queijo dentro do capô do meu carro, tudo bem. Essa história é assim, se eu conto, todo mundo aqui do chat vai dizer que é mentira, né? A pessoa, de repente, estar com o carro e depois abrir o capô do carro e perceber que tem queijos de tipos variados em quantidades colossais no capô do carro derretido, parece que é loucura. É inacreditável, é inacreditável. Pelo motor todo, espalhado dentro do motor. Nossa, é inacreditável. Tinha queijo, chat. Eu abri o capô e tinha queijo. Tinha queijo dentro do motor do meu carro, cara. Simplesmente. Vamos, então, para o capítulo 1129, chamado Bonecos Vivos. Aqui, a gente estava falando de boneco o tempo todo. Temos pequenos bonecos aqui e, obviamente, esse título deve se referir aos brinquedinhos que tínhamos ali do Deus do Sol, né? Usando as pessoas como brinquedo mesmo, como bonecos vivos. Que bom, no fim das contas, isso não tinha sido dito, mas foi o que a gente imaginou desde o começo, né? E continuamos a história de capa. Peregrinação daquele demônio Yamato, volume 16. Ensinamentos ninjas na vila Amigaça. Não tem mais ninguém sendo roubado? Tá aqui, Yamato acompanhando, tá em cima do leão cachorro. A arvorezinha tá aqui, com o lacinho, o pessoal treinando para se tornar com noite. E a véia voltou a ser véia, né? Voltou? Ou ela só ficou baixinha? Ué. Às vezes ela é uma jovem baixinha. Às vezes o shape é assim mesmo. Ela não tem cara de 25 anos? Isso aí, ué, depende. Eu já vi gente de 25 assim. Tipo eu? Ela aparece, pô, comigo, pra ser sincero. Só botar um batonzão e fica igual. Caralho, eu não tava esperando, cara. Não, eu achei que era uma indireta, porque quantas pessoas que tu conhece tem 25 anos? Olha, tem tanta gente no mundo. Recapitulando, tinha pegado fogo numa parte da parada, eles entraram no cenário, tá? Eles estão em cima do gato, e aí eles estão correndo pra dentro da cidade, sei lá qual era o plano, pra onde que eles iam. O plano é... Deus do Sol tá maluco atrás. O plano é... Eles saíram por um lado, tinha o gigante, e eles falaram, vamos ir pelo outro lado, que é só a gente quebrar essa porra e sair pelo outro lado. Isso, certo, certo, certo. E aqui... Esse era o plano. Tá toda a população em desespero. Ó, Deus do Sol, por favor, se acalme. Calma, tem até fogo saindo das rachaduras. Um mundo em caos. O céu tá caindo, é o fim do mundo. Todo mundo em desespero, achando, né, que toda essa destruição vem da ira do Deus do Sol. Vendo fogo saindo, falando, não, Deus do Sol tá irado, alguma coisa aconteceu, eles tão muito puto. E Deus do Sol responde, eu jamais perdoarei tal infração, seus meros bonecos. Vocês destruíram meu ro... Meu templo. Caralho. Olha que bandido. Ah, eu tô achando que Deus do Sol vai ser um personagem engraçadíssimo, Jesus amado. Vai ser, cara, vai ser. E vocês também destruíram meus queridos pets. Digo, meus servos e guardas. E vemos, então, a situação com os vagabundo, o cobrão, o ratão, o grupo de ratos, né, três esquilos, a cobra, o corvo, todo mundo mal acabado fora de combate aqui enquanto pega fogo a entrada do negócio. Vamos lá, Oli. Deus do Sol é um cara esquisito ou é uma gostosa esquisita? Tem sempre só essas duas opções, One Piece. Assim, geralmente, a primeira pessoa que eles conhecem geralmente é uma gostosa, né? É verdade. Quase todo arco se repete. Em Egghead foi a Lilith. É verdade. E vai ter o passado triste dessa pessoa que a gente conhece. Putz, você é a gostosa esquisita. Nami correndo. Que cara assustador. Ih! O quê? Cara assustador. Ué, não sei. É que eles estão ouvindo a voz, então tá... É que provavelmente tá no anime quando chegar aqui, vai ser uma voz modulada com edição, né? Vai ser uma voz meio demoníaca, até tirar a máscara. É, mas... É, não sei se vai ser mistério ou não também. Aham. Ele tá mais pra um demônio do que um deus, diz o Chopper. Então o Zope... É normal a cidade ficar tremendo desse jeito? E o Luffy, todo animado... Isso é feito de bloquinhos de montar? Então... Manda ver, Frajola! E pula o gato. Sai no catarro do nariz. Nhaa! O quê? Grande esquete? É! Grande esquete, mais uma vez, tá por aqui. Ele deve ter passado muito tempo montando tudo. Vamos tentar não destruir muito. O Luffy aqui, simpático. Vamos tentar não destruir muito. E o gato... E o gato... Nhaa! Ei, gato! Qual foi? O gato tá puto, pisoteando tudo, malacabando tudo que tem na pequena cidade. Pare já, esquete! Por que os está ajudando? E o gato... Nhaa! Mais uma vez. Vamos chegar voando lá, graças ao gato. Hein? Pra onde a gente tá indo agora? Tá, e aqui a gente tem a dimensão, olha. Dá pra ter um pouco da noção da proporção. O castelo é mais ou menos da altura do deus do sol. O gato é um gato, em relação ao tamanho do deus do sol mesmo. Mas... Uai. Esse gato não tava dentro do castelo antes, olha. Eles não caíram na beirada de um castelo porque dentro de um quarto desse tava o gato? Tava, mas aí ou dá proporções, né? O gato antes tava aqui, ó. Aqui tinha um andar, tinha os dois andares. E aí o gato caiu. Mas é aquilo que a gente falou, cara. Se a gente ficar se apegando à proporção nesse arco, a gente vai ficar maluco. É, ele vai só ficar apontando erros, dizendo que... Ele só quer... Ele só tá desenhando. Ele só quer passar a ideia. Você não ouviu nada, Luffy. Temos que seguir as instruções. Tá de boa. Eu decorei tudo, diz a Nami. Tá vendo, Luffy? Dá pra ver a porta de antes nele? Ih, é verdade. Se olhar bem, todas as nuvens são só algodão. Olha aí, olha. Olha aí. Mencionamos as nuvens serem muito parecidas e no fim das contas, elas eram realmente parecidas porque elas foram feitas das mesmas mãos ali que moldaram e fizeram meio que uma forminha. E a nuvem na frente da árvore realmente não era um erro. A gente até comentou, né? É, por conta da altura. Tipo, nossa, essa árvore azul tá na altura do castelo. Tá, realmente sim, porque é só um algodão colado. E é engraçado que agora, tendo essa noção de que tudo é falso, talvez até essa seja a ideia, inclusive. Olha, até do... Tá vendo? Vou passar um pano aqui pro Oda Proporções. Porque quando você tá imerso no mundo da realidade, achando que aquilo é realidade, tudo verdade, faz mais sentido você representar a grandiosidade das coisas. Mas como a gente tem a noção agora de que é realmente tudo um brinquedinho e que não é o Baph, é o Baph não é feito de Lego, é só uma paradinha, faz sentido mostrar as coisas com a pequenez que elas são. Tipo, agora pra mim, vendo essa árvore aqui, isso aqui, tudo parece muito pequeno, mas seria muito maior do que eles. Só que como eles sabem que é falso, eles conseguem, né, ter essa dimensão, essa noção das coisas. Cara, quando você começou a falar, eu achei muito que havia um momento aludo. Ai, meu Deus do céu. Mas, olha, não seja por isso. Se você estava aguardando, chegou agora o momento pra você, o momento que você estava aguardando, você fica aí na espera, putz, quando será que o Guto vai jogar na minha cara um descontão maravilhoso pra estudar na maior escola online de tecnologia? Quando será? Vai ser agora. Pra você aí que está querendo estudar o mundo da programação em qualquer um dos tipos de linguagem. Guto, eu sou experiente já, eu quero aprender mais. Tem. Guto, eu sou novato, eu quero aprender mais. Tem também. Seja programação, seja ciência de dados, seja design e UX. Até troquei onde fica o X, onde fica o S. Pra você aprender tudo em um só lugar com uma única matrícula. Esse é o ponto fundamental de como as coisas funcionam na Alura. Você faz uma única matrícula e você pode fazer qualquer um dos mais de mil e quinhentos cursos de programação de tecnologia, certo? Mas os cursos que envolvem também linguagens que chegaram agora na Alura. Os cursos que têm diretamente línguas pra você aprender inglês e aprender espanhol e conseguir uma gama de possibilidades maiores. Tudo isso com desconto especial da gente, alura.com.br barra cronosfera, pra facilitar a sua entrada nesse mundo. Não nesse mundo de One Piece aqui que a gente tá vendo, que no fim das contas é pequeno, mas um mundo que é muito maior e você pode ir muito mais além. Parece imenso, mas é só uma sala grandona. Isso! Então o horizonte só parece sem fim, mas não deve estar tão longe. Só precisamos continuar seguindo. E aí temos a noção da parede externa, aqui com mapinha. Parede externa, a grande árvore. A parede externa fica logo atrás da árvore. Aqui, olha, tá muito pequenininha a cidade agora. Antes parecia uma coisa ridícula de invença, mas como você tem noção que é brinquedinho, é só um mapinha. É um mapinha que acaba na árvore e já era. E aí tem espelhos em todos os cantos que dão a dimensão da coisa ser maior, né? Porque a cidade parece que ela vai continuar infinitamente. E aqui, cidade, floresta e fonte. E eles estão correndo diretamente pra árvore. Provavelmente eles vão ter a situação de... Não sei, eles vão só quebrar o negócio atrás da árvore, vão escalar a árvore e depois quebrar por trás, sei lá. Mas no fim das contas, olha, aquilo que dissemos desde o começo era verdade. E essa não é a Yggdrasil. Não, não, com certeza não. É só uma árvore normal, provavelmente. É, nem mal é mal uma árvore, é uma mudinha de qualquer outro... É um pé de coentro. Já andamos metade do país dos blocos? Aqui, ó, a noçãozinha aqui do restante do quarto, do Deus do Sol. E daqui o Deus do Sol. Entendo. Se acreditam que essas instruções mostram tudo sobre esse local, então estão totalmente enganados. Este local é um grandioso centro de detenção. Olha, ele não botou uma rede no cetro solar da luz brabo dele, né? Eu acho que ele botou uma rede, cara. A gente achando que era mó cetro fora, não sei o quê. No fim das contas, é só um bagulho pra prender rede e prender boneco pra pegar vagabundinho pequeno que tenta... É uma rede de caçar água viva do Bob Esponja, cara. Uma rede? Porque ele fala igual um samurai? É um gigante samurai? Essa base foi projetada pra garantir que mesmo os gigantes fiquem presos nessas paredes, mesmo que sejam capazes de chegar ao outro lado. Acham mesmo que tem alguma esperança de quebrá-las? Não existe chance de escapatória? E aqui desce a rede na cidade, por cima dos invasores ou dos fugitivos, na verdade, que estão aqui nesse momento. Cara, vamos lá. Isso aqui me chamou muita atenção. Então, ele deve falar... Esse local é um grandioso centro de detenção, Degozaru. Talvez seja só pra indicar que ele fala de uma... Um arquétipo de... Antigo, né? Do japonês. Aham. É verdade, pode ser. Não necessariamente igual um samurai de One Piece, mas... Porém, eu fico curioso. Eu fico curioso porque não... Nenhum outro gigante apareceu pra gente e eles tiveram essa reação de que eles têm um vocabulário antigo. Tinha traduções que usam secha e traduções que usam Degozaru. Eu acho... Nesse caso, talvez faça até uma diferença. O secha ou Degozaru, mas aí é realmente bem samurai. E se ele, Guto, for um otacão? Que é um arquétipo bem comum até em animes e mangá, que é o otaku de guerra antiga. Aqui você matou, Ali. Aqui você matou, porque ele tá o tempo todo... A gente já comentou que essa cidade era uma coxa de retalho de referências. De coisa que existe pro nosso mundo, de coisa que ele tá tentando bolar ali pra dentro e colocar essas figuras. Então, ele é otaku. Ele é otaku mesmo e tá, tipo, agindo... Cara, ele tá basicamente tal qual um brasileiro falando que uma pessoa é kawaii desnei. Ao invés de falar que ela é bonitinha. É... Como é que chama? Como é que era o negócio da novela lá? Do menino de cosplay do Goku? Daijobu. Daijobu, mãe. Daijobu, mãe. Daijobu. Basicamente é isso. Só que assim... Já viu o tamanho do buraco dessa rede? Qual que é a ideia de conseguir prender? Primeiro que eu sou contra... Eu sou contra a rede desse tipo. Eu acho que qualquer bicho que é preso numa rede... Porque o bicho é muito burro, né? Porque rede é só você segurar ela e sair. Agora uma rede com os buracos do tamanho do Akasa... Eles escapam muito mais fácil ainda, né? Ah! Agora a rede... Não esquece. Esquece o que eu falei, olha. Agora o buraco da rede tá pequeno. Tá minúsculo o buraco da rede. Aqui o Luffy vai ser pego. Isso aqui ficou, nossa, diminuto. Anda! Vamos! Corre logo, gato! Nha! Grande sketch. Por qual motivo você está... Essas pessoas estão forçando você? Tá aqui o pessoal de fora, que vive naquele lugar, vendo eles presos lá dentro. E o gato todo malacabado. E o pessoal preso anda logo. E vai! Eles prepararam o golpe. Zoro de um lado, puxa a sua espada. De outro, Sandy prepara o chute. Já soltando fogo pelas pernas. E então... Ah, tá. Achei que eles vão chutar o gato, cara. Eles atacaram a rede. E nisso, conseguem partir a rede e liberar o gato. Eu falo do gato com medo de medo. Eu já estava em choque aqui, porque não é o primeiro bicho que eles batem nos últimos capítulos, assim. Eu já... Pô, mas o gatinho está sendo gente fina, está ajudando. Não é nem o primeiro gato. E nem a primeira vez que eles bateram nesse gato. Os fios de metal, tal resistência inútil, logo estarão nas terras do grande deus orelha. O grande deus janta, cara. O grande deus orelha virou um ensopado, cara. Grande deus do sol. Bem, sobre o deus orelha... Meu Deus, o sol aqui já mandou os três pontinhos. Encontramos seu corpo totalmente queimado mais cedo. Não sabemos o motivo. Pensamos que nosso infortúnio não poderia ser pior. Mas, de repente, o céu ficou rachado. Hoje é um dia amaldiçoado. Nossa, sinistra eles mostrarem a ossada do deus coelho para a gente, cara. Comeram até as orelhas, Guto. Do pobre deus orelha. Meu Deus do céu. E nisso, olha aqui, tem uma frase que é legítima. Hoje é um dia amaldiçoado. Meu Jesus amado. É queijo no motor de carro. É deus orelha sendo comido até os ossos. Tudo. Eles venceram ele? Sem chance. Aquele coelho carnívoro. O deus coelho não era hitfira, não. Meu coelho glutão. Porra, eu estava pensando... Está vendo? Isso aqui foi outra... Mas porque é carnívoro, pode comer, então? Olha a cara desse filho da puta, olha. Pode? Se não comesse ele, ele ia comer. Não, esse aqui pode. A cara dele que adoraria se deliciar com pequenos humanos no jantar. Virou contra o feiticeiro ou contra o coelho. Realmente, coelho glutão tem que dar fim, né? Não, cara. Coelho glutão é gente fina, cara. O glutão é o problema. Mas assim, isso aqui o Oda construiu justamente para a página anterior. Você ficar nessa, ele tipo, caralho, está mostrando o ossado do coelho bonzinho. O coelho fofinho, bonitinho que eles comeram. Toma aqui o coelho fofinho, bonitinho. Pessoal, em choque, é tarde demais. E aí temos risada. Caraca, uma risada imensa. Gigante, sobrecai sobre os muguaras. Mais que maravilha. Quanta preciosidade. Este mundo é uma maravilha. Uma grande lenda está se desdobrando em meu jardim. Bem debaixo do meu nariz. Aqui, ó. Ele está feliz com a preciosidade que é a vida. Olha aí que bonitinho. Todo mundo em choque, olhando para cima. Eu subestimei. Estou ficando empolgado? De fato, o mal surge e heróis nascem no mundo em que eu criei. Cara, eu estou na dúvida. Esse dererê é uma risada de gostosa esquisita? Não, já mudei de ideia. É um gigantão esquisito, otaku. Então, por ser otaku, é que o Oda pode quebrar o estereótipo do otaku esquisitão e pode fazer uma otaka esquisitinha. Pode ser um... Mas que maravilha. Quanta preciosidade. Nossa, eu nunca mais faz isso, por favor. Foi bom, tá? Eu gostei. A risada foi boa. A risada foi ótima. Foi assustador. Eu fiquei com medo. Nossa, então serviu ao propósito. Serviu ao propósito. Puta que pariu. Galco, chame nós para a dublagem. Esse aqui já tem nome. Já tem nome dublador desse personagem. Ele tem voz de lerdão? Ah, com voz de lerdão. Mas que maravilha. Quanta preciosidade. Este mundo é uma maravilha. Uma grande lenda está se desdobrando em meu jardim, bem debaixo do meu nariz. Ah, de lerdão você é bom, velho. Você é um bom lerdão. Não, cara. Eu subestimei... É que aí nem precisa atuar, né? Nem precisa atuar e é fácil. A história está sendo criada. Eis a beleza dos meus bonecos vivos. Um mundo minimalista inteiramente meu. Ele ficou feliz ver tudo acabado. Aí pelo menos ele conseguiu alterar a narrativa para ele mesmo. Para ele acreditar que isso é uma coisa boa. Ah, não. Está acontecendo uma história, um evento épico que está rolando aqui no meu mundo. E os personagens, assim como a gente já viu com o capítulo anterior ou outro, chamava RPG, ele está se sentindo como o Dungeon Master, fazendo um boss muito forte e tendo aventureiros, guerreiros que estão lutando contra o mal e que devem perder nesse momento, pelo menos do ponto de vista dele. Mas eu já estou querendo com esse cara lá e porrada. Ele está precisando levar umas porradas para prender a ser gente. Ah, não. Sem dúvida, ele vai levar. Olha aí, todo mundo que a gente via que estava um pouco... Deus coelho, Deus do sol, Deus não sei o quê. Era a galera que estava só fingindo que estava adorando tudo ali dentro, esperando o momento para poder meter o pé. Do que ele está rindo? Endoidou, foi? Vendo o Deus do sol lá em cima, achando de dar risada. É um teatro vivo, bem na palma da minha mão. Então, talvez Raja Rudin os reconheça, mas eu não. Vamos, mostre-me do que são capazes. E então, talvez Raja Rudin os reconheça. Que é o chefe, né? É o cara do... O gigante líder dos novos piratas gigantes. Dos novos piratas, que é o de Três Roças, certo? Exatamente, que está na frota do Luffy. Então, esse vagabundo sabe quem são as pessoas e não acredita que elas são pessoas dignas o suficiente. Vai levar porrada até aprender a respeitar os convidados, cara. Será que ele é um duvidador, Guto? Ele é. Ele é um duvidador de Nika? Qualquer um pode ser Nika, até eu. Olha aqui, ó. É só criar uma história que eu me torno Nika. E aí, ele botou essa parada. Será que a gente vai entrar aqui numa parada de que ele... Tipo, ele é esse questionador de Nika e talvez, na história, Nika, em algum lugar, tenha sido questionado? Ou até mesmo tem alguma facção dentro de Obaf que questione por conta de tanto tempo sem Nika ou desde a época que Nika existia? Eu acho que pode ser, sabe o quê? Uma questão do Luffy não ser um gigante, né? E eles provavelmente acreditarem que o Nika era um gigante. Algo do tipo? Pode ser, pode ser, pode ser. É, eles já viram o Luffy nos cartazes de recompensa, né? Possivelmente. Sim. Então, ele deve estar negacionista. Negacionista dos pequenos. E olha, ele deve fazer uma coisa. A gente já vê aqui o Zope mandando um Leta Green Star. Devo destacar que, pelo menos em quantidade de quadros, o Zope está aparecendo bastante nesse arco já. Ah, já está aparecendo. Pode parecer pouco. Talvez ele não necessariamente tenha esse grande desenvolvimento que eu acho que vai acabar tendo por conta de ele estar aparecendo mais aqui. Mas, tipo, só de ter aparecendo bastante ele e sempre, tipo, aparece ele antes ou ele tem as primeiras frases é um ponto, um sinal verde de que, possivelmente, ele vai ter um desenvolvimento legal aqui nesse arco. Vamos ver, vamos ver. Aqui, ó, mandou o seu golpe. Leta Green Star. Skull Bomb Grass. Mandou aqui uma... Caralho! Mandou... Olha o tamanho dessa porra, olha. Que isso, Dup? É muito maior do que o Gink... Calma aí. O cara mandou uma bomba atômica na cidade? Que porra é essa? E ficou no formato de uma caveira, cara. É, já para mostrar que ele vai... Está nível Yasope. Ah, porque a gente acabou de ver o pai dele explodindo um barco, né? Fazer, aham. Exatamente. Bom, mas isso aqui é muito mais potente do que um barco, tá? Agora eu estou achando o Yasope bucha. O Yasope está bucha perto disso aqui. Buchíssimo. Em questão de proporção, isso aqui está nível soco do Garp? Calma aí, cara. Olha isso aqui, cara! Essa cidade é muito maior do que a ilha do... do que a ilha do Barba Negra e o soco do Garp do Mangá... Não, não é maior, não, cara. Explodiu a praça, mas o soco do Garp explodiu a praça só na parada. No anime foi glorioso. No mangá foi só uma bolinha na praça. Mas é uma bomba de grama, cara. A gente nem sabe qual é o estrago que vai fazer. Calma aí. E esse cara aqui está vindo com potência. Já chegou lutando. Está me zoando? Eu quebrei o espelho, mas... Ah, ele não quebrou nem a parede. Boa, boa, Guto. Parabéns aí. Pô, mas assim, os caras querem fazer parede de Karosek? Caralho, ele tuzicou, cara. Cara, eu tenho certeza que a realidade acabou de mudar no momento que você falou essas coisas. Olha isso aqui, cara. O Oda mostrou muito pra mim. Botou uma caveira desse tamanho, fazendo dom e tudo. Puf, arregaçando. Uma caveira que dá cinco gigantes. Do maior gigante de todos. Essa caveira aqui tem pelo menos uns cinco quilômetros. Mas tamanho não é documento, cara. Mudo de One Piece não funciona assim. O que importa é... Não sei o que importa, mas o que importa é o que importa. Ah, cara. Ah, eu quebrei o espelho, mas essa parede é dura demais. Deixa comigo. Perfeito. Que capítulo incrível. Não me canso de ver fracos lutando contra seu destino. Seu desespero ao ver a verdade é impagável. Contra tempos e desapontamentos. É isso que cria um desenvolvimento de personagem. E o Vitori? Ele tá 100% no mestre de RPG, cara. Ele vai ser um lerdão debaixo dessa máscara. O Deus Sol é o Oda. Daltolice é sempre cômica, mas seus valorosos esforços são emocionantes. Eu sou grato de conhecer vocês. Luffy Tassou, Zoro Tassou, Nami Tassou, Usopp Tassou. Ele conhece todo mundo por nome ainda. Ele sabe muito bem detalhes. Sabe, ele sabe o que ele tava fazendo. Foi tudo de propósito, bandido. E o gato metendo o pé. Ele conhece a gente? O que é esse Tassou? Prepara pro burro. Acho que vou usar o Gear 4. E o Luffy vai já preparando o seu braço. Imenso. Lá pra trás. Ei, Usopp, não dá pra culpar alguém por causa de um desastre natural, né? Tipo, terremotos, enchentes, tempestades. Geralmente essas coisas só acontecem mesmo. Bom saber. Porque ele botou a gente em um monte de treta. Ele me tirou do sério. A Lamy tá querendo mandar um furacão aqui, cara. Uma enchente, um terremoto. O que é isso? A Lamy é o bando do Yonkong, né, cara? Tá, isso aqui foi pra calibrar o nível, tá? Foi pra calibrar. A Namy, a dona do Milton, que tá vindo aí. Ei, ele é um gigante, então... Eu entendo totalmente sua raiva, Namissan. Nunca vou perdoá-lo. Não consigo parar de pensar em como ele te... Ah, vem. Lá vem, Sanji. Ai, cara. Em como ele te vestiu? Eu vou bater nele até virar purê. Ah, dá um tempo, Sanji. Dá um tempo, cara. Dá um tempo. Olha, alguém tem que falar. Alguém tem que prender o editor, cara. Os editores da Shonen Jump estão forçando o Odachi a fazer esse tipo de coisa. O Odachi não ia fazer, cara. Aham, deve ser. O Odachi não ia fazer essas coisas. O Odachi não coloca... Não coloca... Ei! O que é isso? O que é isso, gato? Calma aí, gatão. Boa, Oda! Eu tô aqui defendendo o Oda. Falando que o Oda não coloca esse tipo de obscenidade no mangá. Não deve colocar aí. O que é isso, cara? Caralho, Oda. Não, 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 não. Olha, aqui eu venho denunciar o editor mais uma vez, tá? Ah, foi o editor que desenhou esse p*** aí. Primeiro... De gante no rabo do gato. Primeiro, o editor veio aqui e falou pro Oda colocar esse momento do Sanji. E segundo, é trabalho... Isso aqui é realmente trabalho do editor. Garantir que não tem umas coisas assim dentro do mangá. Garantir que o gato não se torne uma p***. E ele não garantiu. Mas, cara, você não tá entendendo, cara. Eles são parceiros de crime, Guto. Não, cara. Eles não estão mais comunados, cara. Eles estão, eles estão. Os dois, o Oda desenhou. Caralho, o Oda falou assim, ó. Caralho, vou desenhar um p*** aqui no rabo desse gato. Vai ser mó engraçado. Aí ele mostrou pro editor, o editor falou, caralho, é engraçado mesmo. Ai, meu Deus do céu. E passou, velho. É assim, é assim que funciona. E é logo na página do Sanji, né, cara? Oda é criminoso. Cadeia pra aí, tiro o Oda. Ai, cuidado. O último que disse, elas falavam parecidas com essa. Ficou cinco dias nos trend tops. Ele vai sentir o que é retribuição divina. E aí, vemos apenas fumaças esvoaçantes com os cabelos do Deus do Sol. Muguin, o que você pegou dessa vez? Ah! Ah! Tá vendo? Ele é inocente. Foi essa porra do... Iê! Foi a porra do corvo que roubou o Sanji, cara. Eu, caralho, trouxe o Sanji inteiro agora que eu vi, viado. Pô, o tamanho desse cara veio pra trazer o Sanji. Ei, esse é o bando dos chapéus de palha? Ah! Mas eram os piratas gigantes que estavam com eles? Ei, esse aqui é o Deus do Sol ali? Deve ser, né? É! Tá aqui revelada a face. Não era uma gostosa. Era só um lerdão mesmo, não era gostosa. E aqui continuamos com o Deus do Sol. Algo deve ter acontecido. Eles estão em sono profundo. Se eles vieram de Egghead, eles passaram pelo cinturão da névoa sonífera? É sério? Sim. Ah, tá. Então tem esse cinturão em que as pessoas dormem mesmo. Não é cachaça? Tudo história. Eles estavam bêbados já aí dormindo. É cachaça, é cachaça. É cachaça. Tê, he, he, he. Que incrível. O Hadrojin se juntou a vocês por conta própria? Ele queria que os novos piratas gigantes se juntassem também? Dá um tempo. Os guerreiros mais fortes de Albafe não seguem os anicos como vocês. Olha aí. Ele não tem nada de orgulho, não? Aqui realmente é negacionismo do pequeno. É, ele acha que pequeno não funciona. Pequeno não funciona quando ele vai ver, na verdade, ele é só grande e não sabe utilizar. Às vezes, os mais pequenos são os mais nível Yonkou, cara, e ele não sabe. Tá aí a revelação. Tá aí a revelação. Vou colocar isso na bio do Tinder. Sério? Olha pra esse corpo todo minúsculo. Eita! Minha deusa não me taçou. Essa não? Ei, calma aí, cara. Ele injetou droga pro povo dormir? Foi? Voltem a dormir. Vai ser uma surpresa e tanto quando vocês acordarem. De-he-he-he-he. De-he-he-he-he. Vocês não têm ideia de onde estão. Fiquem e corram igual ratos aqui. Aê, cuidado com o rato que rouba queijo e bota no carro. Agora vocês vão servir a mim. O quê? Tá pronto? Zeus. Tem um tempão já. O que é isso? Eu não fiz isso. Então vamos logo. Caralho! Olha o tamanho do desastre natural que Nami estava preparando. Tanda, Boruto! Pau! Cai dos céus! Um trovão imenso diretamente no deus do sol. Tal qual... Olha, esse poder aqui eu devo dizer que supera em muito o Elthor do Enel. Não, calma. Calma, cara. Calma. Olha, Elthor do Enel. É o parecido, realmente, mas calma. Não, Elthor do Enel, olha, ele pega... É um metro de diâmetro. Um metro de diâmetro. O Enel, ele afundou uma ele inteira com o Elthor, cara. Calma aí. Foram vários. Ele fez a bolota de energia. Ele fez uma bolota que ficou carregando muito tempo. E essa bolota disparou vários Elthor. Aí eu digo individualmente um Elthor. Esse aqui é muito mais fraco que um Elthor só. O Elthor que o Sandi ficou de vivo. Isso aqui é muito mais forte do que o golpe para o Sandi aguentar em Skypia. Calma, calma. Empolgou assim. Muito foda. Porra, muito foda. Nami tem que solar esse vagabundo mesmo. Nami já superou o Enel há muito tempo. Há muito tempo. Calma, calma. Superou. Calma. Superou, superou. Para, cara. Para de subestimar o Enel na minha frente, velho. Eu não aguento mais. E aqui o gigantesco Deus do Sol. O quê? Grande Deus do Sol? Tá ali Deus do Sol recebendo um sabugo. Eu não queria fazer isso. Mas estamos vazando. Até nunca mais. País dos blocos. Vamos, vamos, não. Finalmente vamos sair daqui. Bem feito. Tarado. Diz o Sandi. Por favor, que seja saída para o bafe. E a Nami já acopla de novo o clima-tempo dela. O gato. Kong Gun. Vem o Luffy com um socaço que quebra as paredes. Que não foram rompidas pelo golpe do Zope. Vamos embora. Todo mundo gritando. Estamos livres. E eles vão. O que nos espera no horizonte. Agora, Guto. Então, começamos o Elbaf? Começaremos o Elbaf na semana que vem que tem capítulo. Oh, é verdade. Temos capítulo semana que vem. Oh, faz muito tempo que a gente não tá sem capítulo, né? O outro tá... Como é que tá o negócio? Tá trabalhando de monte? Não, três semanas seguidas já, cara. Então é garantido que na outra a gente não tem, mas... Ah, será? É porque como é começo de arco, ele se esforça um pouquinho mais, né? É, pra dar um gás. Como é agora, finalmente, talvez a gente veja a ilha de Elbaf. E aí, talvez seja mais o que a gente esperava, né? De ser mais estereotipado, Elbaf. Olha! Não, aí tá de sacanagem. O Deus do Sol já apareceu inteiro, não, pisse? O bicho tava aqui com destaque, cara. Uma capa inteira pra ele. Uma capa inteira pra ele, eu não sabia que tinha. É aqui, ó. A capa inteira do bicho, velho. O que ele tava fazendo na capa? O nome do capítulo é Eu Retornarei. Ô, louco. E tá aqui ele. Cabelinho emo, cobrindo metade do rosto. É, cachecol, cobrindo o restante. E tá aqui. Caralho, cara. A gente flutou no Otaku e acertamos no emo? Mas o emo e o Otaku hoje em dia... Uma coisa interessante desse capítulo é que foi a primeira vez que a gente viu o Luffy usando o Gear 4 só numa parte do corpo, né? É? Ele meteu o Gear 4 só no braço. É verdade, porque sempre a transformação completa e depois ele dá o golpe. Vamos ver a capinha aqui inteira. Eu Retornarei. Embaixo. Nossa, tá com a qualidade. Mas não tinha uma qualidade pior, não? A saga do selfie, do autoproclamado... Ah, tá. A saga da... Como é que chama? Da frota. Da autoproclamada frota do Chapéu de Palha. Volume 30, Rajudin. Bugs Delivery Escape List. Rodo of the New Giant Pirates. Rodo o nome dele. O cara chama Rodo, cara. Eu vi o pessoal falando que era Rodo, né? Não sei. Aqui parece que tá Rodo escrito. Não, mas aí é a mesma coisa, né? Japonês. É. Rordo. Negacionista de pequenos. E, bom, ele tá na frota... Ah, agora eu entendi qual que é toda a jogada. Ele tá na frota do Rajudin. Lá o pessoal falou, não, vamos seguir Chapéu de Palha. Ele é o pica mesmo. Ele falou, não, pequeno não é pica, não. Pequeno não é bravo. Ele não quer, ele não quer. Pequeno a gente vai ter que descobrir se esse cara é bom mesmo. E aí levou, jogou na galera. É, o pássaro veio. Piqueno não quero, não. Foi assim que ele falou. O corvo chegou com a galera. Assim, ele não foi feio da maldade. Quem foi na maldade foi o corvo. É verdade, né? Isso aqui a gente não tem que negar. Esse é o verdadeiro milão, velho. Como é que ele explica? Imagina você. Você é um rodo. Você tá em casa. Chega o Yonkou bêbado. Ele acorda. Você fala, não. Vocês se perderam da frota porque o meu corvo gigante pegou o barco de vocês e trouxe vocês pra cá. Ninguém ia acreditar. Ninguém ia acreditar numa coisa dessa. Será que o corvo fica raptando o polvo o tempo todo? Olha, será que o corvo raptou a gente o ano? Pode ser. Pô, eu tô sentindo agora. Não tem uma ligação com a história do rato, não tem? Botando queijo no meu negócio. Será que foi um corvo? Pode ser. Não foi. Não tem corvo no Brasil. Ah, agora realmente pensando. Se esse corvo tá roubando o polvo por aí, ele pode ter roubado a galera. Ele pode ter roubado a gente o ano. E aí, tipo, ele roubou a galera e falou. O corvo... Na verdade, o corvo é o Dungeon Master. Ele tá trazendo... E o Rodo é só um player também. O corvo tá trazendo as peças e colocando no mapa. Falou, não, quero um samurai aqui, quero uma geisha, quero não sei o quê. Ele vai lá e rouba. Dito isso, Guto, me faz pensar uma coisa. É. Se esse corvo tá aí em volta de Elbafi catando gente, ele pode muito bem catar a galera do Kid e catar o Bepo e o Ró, né? Ah... Bem pensado. Bem pensado. Ele tá aí com o Dungeon Mar catando coisa? Pô, esse corvo é um ex-máquina desgraçado, né, cara? Ele pode ter pego qualquer pessoa que tava se afogando aí pelo mar e jogou pra cá. E a galera tava tudo perto, pô. Ele pode ser o cara com a cicatriz de chamas, ele pode fazer redemoinho. O quê? O corvo? É. Não duvido mais nada. Pô, mas não era esse cara, né, que tava esperando os chapéus de palha? Não, não, não. Era outra pessoa. Ele só foi... Era outra pessoa ainda. Ele foi pego por acidente, totalmente por acidente na história. E tá aqui, hein? Mas tá, deu pra entender. Assim, no fim das contas, ele não era mocinho, não. Olha, ele é meio bandido mesmo. A gente achou que o Deus do Sol ia ser um cara que a gente ia sentir pena? Ele odeia os pequenos. Bandido. Ele brinca com o povo e é isso. Bota com ele a sacina. Foi contra os dois capitões dele ainda. Bandido, bandido. É novidade, historicamente, o Opista tentando pensar em todos os arcos. É que é novidade a gente conhecer um bandido primeiro quando a gente chega numa região? Hum, deixa eu pensar. É que a maioria dos bandidos que a gente conheceu acabou se tornando amigo, né, quando conheceu o primeiro. Tipo, pô, chegou, conheceu o Vivi antes de eu entrar em Alabasta e por aí vai. Aí o chat mandou o Cacu, é verdade. O Cacu era amigo já. Então já resetou. Já resetou? Ele voltou a ser amigo. Voltou a ser amigo. O fim é o que importa. Dito isso, nota pro capítulo ali. Ah, acho que foi um capítulo legal também. Nota 6. Tá bom, tá bom. Nota 7. Divertidinho. 7? Não, mentira. A semana passada foi 7, né? Caralho, que exagero. É, não. Não é 7, não. Gato, Deus do Sol. A gente tem que falar que é foda que a gente já sabia, né? Que ele tinha esse design foda pra ser um trouxão depois. Aham. Mas é meio triste, cara. O maior design foda aí é uma redinha. E é um design foda que foi gasto, né? Poderia ser Loki aqui, né? Poderia ser Loki com esse design. Mas aí, aí, tira o Oda, né, cara? Não tem o que fazer. Aí foi gasto com um bicho aleatório, que nem vai ser importante, sabe? Realmente, ele nem vai ser importante nesse arco, velho. Assim, talvez ele seja por conta disso aqui, cara. Isso aqui não pode ser de graça ele fingir que é Deus do Sol. Vai ter uma facção... Vai ter uma facção aí dentro... Não tem facção, velho. De não-crentes. Não tem facção. Ele tava só no mundinho dele ali, na brincadeira dele, com o pessoal que o Corvo trazia. Ah, cara, que vida infeliz, cara. Que vida infeliz. Que bicho miserável, cara. Eu tava ficando triste por ele. Cinco, então. Decide sete pra cinco, só por causa dele. E aí E aí Obrigado.